E mojo pao, e se me disser, e se me disser Que o lodo mar era a mim, que ele me roubar Que ele me roubar O lodo mar e acce, 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 o lodo mar e acce Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 estudando jornal, da emissora que também tem interesse manda você enfiar o rodo entre as pernas e você enfia senão vai fora da rua você tem duas opções ou confia ou não confia, Selma eu não confio nem em minha mãe agora também não tenho nada a perder falando mal daquele homem, viu? me diga uma coisa, você tem alguma prova sobre o desvio de verbas do governo? eu tenho anotado todos os cheques que ele depositou na minha senhora cheques do governo em nome do banco inclusive esse que pagou o apartamento eu lhe passo tudo isso é muito bom já dá pra eu amar um bom do escândalo agora eu queria lhe fazer uma pergunta que foge completamente do meu profissionalismo mas eu não resisto, não você não tem medo? eu tenho ódio quando ele me largou eu ameacei com o tatuio ele me jogou pelas janelas eu fiquei assim assim como? você me parece tão bem? eu sou paralítica das duas pernas, menina é assim que ele trata o desastreio e você não tem medo, não? e você não tem medo, não? segura e essa, né? aí tem fotos do deputado entrando na casa do promotor xerox do cheque que ele dava pra amante com a verba do banco você sabe que ele queria matar a mulher e ela não tem medo, não? ela fala com isso aí eu acho que é o fim da carreira do cacique você não acha mais fim de carreira pode ser o seu mesmo esse homem não brinca em si ah, o que é isso, Néstor? oxe, filha agora é só procurar o Marcelo Prata e é pronta a sua vida a matéria tá prontinha pra tuar Marcelo Prata está morto foi assassinado essa noite já tô arrependido de ter me cuidado dessa ideia esqueça essa matéria você pode ser a próxima agora mais que nunca mais que nunca essa matéria tem que ir pro ar comigo tudo bem eu boto no ar eu não quero que você saia do ar tudo bem deixa esse material aqui comigo a gente não pode agir na loucura não é você que defende a alma baiana? tudo bem continue com a matéria veja o que é que você consegue e procure saber o que é que o Marcelo Prata estava fazendo na praia do esporte quando foi eu o senhor conhece esse rapaz ali Marcelo Prata? não, nunca vi como nunca vi? o senhor não é o gerente do hotel? ele esteve hospedado aqui por um diante de Semor eu vi no registro lá na recepção ah, é o rapaz que foi morto? um caso triste nunca vi assalto por aqui é difícil lembrar de todo mundo como entra e sai tem muito ócio de noel obrigado pela sua atenção oi, eu ouvi você conversando com o gerente sobre o rapaz que foi morto eu conheci ele aqui a gente até se paquerou ele era uma gracinha eu estou chocada olha, ele me disse que descobriu que esse hotel foi comprado com desvio de verba do governo e que o dono é um deputado e no dia seguinte ele foi morto minhas férias acabaram eu estava indo embora só esperando o meu avião quando vi você falando e aquele rapaz mentindo demais espero ter ajudado alguma coisa você ajudou em mim a senhora não devia ficar inventando história pra imprensa num lugar tão longe de casa é melhor se apressar que o homem está saindo pro aeroporto você não quer perder o avião? não, não, estou indo não me espera que eu... você fica eu não, eu vou por... peraí que isso? somos nós você vai me explicar direitinho o que está querendo aqui vamos vou explicar, eu não vou explicar nada eu sou uma pessoa da imprensa eu sou uma jornalista todo mundo sabe que eu estou aqui você está querendo me levar pra onde? quer me sequestrar? então sequestra, eu estou vendo não me diga mesmo se não vai por bem eu vou lhe estar porrada aqui mesmo você vai agora mesmo você vai agora mesmo porra não a 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 CIDADE NO BRASIL 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 E aí eu vou estar, hein? Mas nunca pisco niente. Niente. Mami, olha, mas já. Oh, minha mãe. Me ajude. Minha mãe, eu estou cercada de inimigos. Eles estão querendo me matar. Eu estou com medo, não sei o que fazer. Me ajude. E a manjar sua mãe, por várias vezes, também se viu cercada de inimigos. E a manjar, minha filha, eu conheço a sua vontade. Se você quer partir para o mundo, meu louco, teu pai, rei do oceano, pode te vir. Mas se você quiser voltar, quero este fim. E eu estarei feliz em você, de braços abertos no mar. Adeus, eu vou ler com meu pai. Onde eu for, vou levar o mar. Oh, noia. Oh, noia. Oh, noia. Oh, noia. Xangô, meu filho, há muitos anos eu vivo na terra, vivi uma vida feliz, tive dois filhos. Mas eu vou ser, Xangô, provão, que desnova com as chuvas e revela os seus segredos. E sem irmãos, o chumaré, o arco-íntico que se desborra com a chuva e guarda no punho o fogo. A minha alegria na terra foi tão grande quanto o mar. Depois, vivi o ver aqui, em excesso, com o Renofri. Mas o meu amor com o Renofri acabou. E eu não quero mais morar em excesso. Eu vou-lhe embora, pra terra do Itapecer. Mas que notícia triste, minha mãe, viver longe da sua presença. Mas quem pode parar as ondas do mar, vai, minha mãe, buscar a sua gira no mundo. Xangô, que é filho do fogo, não esquece que é feito das ondas que ama. Iemanjá, minha mulher, ouve, Olofim, seu marido e rei de fé. Vim na terra do Itapecer para lhe buscar. Volte pra casa. Não adianta mais fugir. Você está cercada. Ninguém dobra a minha vontade. Iemanjá não vive com quem não ama e não mora onde não quer. Se não posso ser livre na terra, vamos embora pro mar. Iemanjá, minha filha, vem, que reina sobre o mar. Uma outra vez também, minha filha, Iemanjá se viu cercada de inimigos. Ela estava sozinha e eles eram muitos. Ela não sabia o que fazer, até que ela teve uma ideia. O espelho reflete aquilo que soube. Eu gosto de me olhar no espelho. Eu gosto de mim mesma. Se meus inimigos se virem refletidos, não vão gostar de se vir. E a manjá está acompanhada de guerreiros. O espelho reflete aquilo que soube. Você já agiu uma vez como o filho de Emanjá, quando venceu seus inimigos correndo para o mar? Faça outra vez como sua mãe. Quebre o cerco, fazendo com que seus inimigos se vejam no espelho. Eu gostaria de saber porque essa dandara me convidou para essa festa. Eu só vim para saber o verdadeiro significado desta festa. Olá, deputado. Então é isso. Ela é protegida dele. Vejam quem está ali. O senador. Então ela trabalha para ele. Essa mulher é perigosa. Vamos embora daqui. É melhor não ficarmos aqui. Está a mulher trasteira. O que é que querê? 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 Música 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 Música